Ó, menina. Acabou o meu tempo. Amei. Por mim, eu ficaria com você o tempo inteira. Mas você vai voltar. Tem um monte de pessoas. Pessoal, tá tudo na descrição aqui do vídeo, do podcast, onde você estiver vendo ou ouvindo a gente. Desce um pouquinho, você vai ver as informações da escola. Vai buscar informações, não paga nada pra pedir informação. Compartilhem se vocês acham que é interessante, se você conhece alguém que gostaria de estudar. Beleza, pode ser homem também, né? Homem, homem, mulher. Hoje em dia tem muitos homens na estética, por causa das massagens, dos maquinários. Tem muita máquina na estética e o homem gosta mais de máquina, né? Eu vou fazer assim, pessoal. Eu vou marcar um dia com a Flávia pra eu gravar lá na escola e mostro pra vocês, pra vocês ver que é real, né? Tudo. Porque é bacana, velho. E já tem bastante pessoas que conhecem você também. Ai, que legal. Que estão aqui, conhecem a tua escola. Legal. Tem gente de Boston aí? Tem alguém de Boston aqui? Bom, deve ter falado, porque tem duas escolas em Boston também, falaram aqui, ó. Sensacional. Menina, amei você de coração. Ai, que bom. Sem ficar com rasgação. Gostei muito de você, você parece uma menina do bem, trabalhadora, tá trabalhando até agora, né? Porque é uma coisa que eu gosto sempre de falar pras pessoas que assistem, que ouvem a gente. O dinheiro não traz felicidade. Porque se a gente ficava rico, para de trabalhar. Feliz na vida. Não, o que traz felicidade é o progresso, é o crescimento, é ajudar o próximo. Você vai aprender que o segredo de viver é doar e quanto mais se dá, mais recebe. Gente, é uma coisa louca que só fazendo você consegue entender. É o princípio da prosperidade, é esse. Mas aí as pessoas falam, como posso? Se eu tenho que dar pra receber? Mas eu não tenho. Mas não é só o dinheiro. É um monte de coisa que a vida... Então ela tá apegada ao que... Tá errado. O princípio dela tá errado. O dinheiro, a riqueza material não vai chegar até essa pessoa. Então enquanto as pessoas não entenderem, ela quer ser um mega profissional, faz de graça. Faz de graça. E aí, no dia que você monetizar aquilo que você viveria fazendo de graça, só que ninguém... Você não tem como ligar pra companhia de energia e falar, olha, vou aí fazer a maquiagem da tua mulher. Não tem como. Então o dia que você, que as pessoas entenderem isso, fazerem o que elas gostam, porque aquilo deixa elas felizes. Elas acordam de manhã empolgadas em fazerem aquilo. O dia que elas descobrirem o que é aquilo que deixa elas felizes, que dá aquela coisa gostosa no coração, aí vai dar tudo certo. Parece que o pessoal que me segue já tem anos aqui, você usou... Eu uso essas palavras. E eu falo pras pessoas, pra você que tá aí, tá sendo grana duro. Ah, é fácil pra você. Deixa eu te falar uma coisa. A gente vem aqui, o que a gente faz? A gente trabalha das oito ou das sete da manhã às cinco pra pagar a conta, das cinco à meia-noite pra fazer o que gasta. Vai fazer de graça, como ela fez, como eu fiz. Foram quatro anos antes de eu conseguir pedir dinheiro pra alguém, pra ajudar pra pagar a conta de luz aqui no canal Perguntas, pra poder comprar um computador novo. Foram quatro anos dando informações pra vocês, sem pedir nada pra ninguém. Só dando. Aí depois de quatro anos você vira autoridade, você mostra que você é o cara, aí você pede. Aí as pessoas te procuram e falam, não, você eu não quero. Você não quer. Aí você muda o jogo. Da mesma forma, profissionalmente, você primeiro, pra você mostrar que você é bom, ou boa, mostra de graça. Fala assim, ó, você vai chegar aqui em Orlando, ou você vai fazer as coisas, ninguém te conhece. Papinho, tá cheio. O que a gente mais ouve aqui nos Estados Unidos é papo. Gente do Brasil, era tudo. Só que vem aqui com uma mão na frente e outra atrás, só com conversa. Não é verdade? 90 e sei lá quantos por cento dos casos. Mostra, pessoal. Eis tudo aqui, né? Aqui tem eis todas as profissões.